Música Ah, meu bairro é 10! Depois de percorrer as histórias de mais 11 bairros de Criciúma, a terceira temporada da série Meu Bairro é 10, chega ao fim. E nesta quinta-feira, vamos te mostrar um resumo do que nossa equipe encontrou conversando com os moradores. Espia só! No auge do carvão, a população cresceu muito. Famílias inteiras chegavam na cidade. Os imigrantes italianos, meus avós, são fundadores de Criciúma também. Carnaval era de direto também. Era uma época muito, muito boa. Emissou um porão. Todos os jovens se reuniam ali, né? A gente ia dançar e jogar bosta. Isso aqui era o fim da cidade já, não tinha mais nada, né? O pessoal aqui do bairro é fantástico. Quero sair daqui depois de que morrer só. A janela do quarto dele dava para a janela do meu quarto. Comecei a plantar banana e vendia de carro e foi... Já estava aqui morando. Estava trazendo a estrada de ferro lá do centro, para passar por ali. É hora de relembrar. Nessa quinta-feira, no Balanço Geral Criciúma. Tem cada história nesse meu bairro é 10. Tem cada história. Nesta quinta-feira, a gente vai resumir para você um pouco disso. Tchau.